Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder Vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio a falar em novas línguas Daí glória, daí glória, irmão Não fique parado, não murmure, ô irmão Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar Nosso Deus está aqui e o renovo te dará O mistério é de fogo, tem neste lugar O Senhor manda a vitória, continue a dar glória, não deixe o fogo apagar O Senhor é glorificado, o Seu nome é exaltado Glória sobe, glória desce E a tristeza desaparece E os crentes são renovados Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder Eita glória! Que maravilha, Jesus! O crente é renovado! Bom dia, pastor! Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Começando hoje, mais um mês de setembro É, primeiro, né? Dia primeiro de setembro Primeiro de setembro, está indo embora, está indo embora Mas a palavra de Deus diz que vai o quê? O ano está indo embora, né? Está, está indo É, está passando rápido Palavra de Deus se cumprindo, né? O Senhor diz que no fim dos tempos abreviaria os dias Está abreviando e muito rápido, mas imagina É, meus amados, hoje o tema é Enfrente os desafios da vida com Jesus à frente de tudo É, sim, primeiro, quarta-feira Hoje é dia de quarta profética Hoje é dia de você se deletar e profetizar na sua vida e na vida dos teus Um dia, assim... Terminou o culto do lar, começa o porcinho, já emenda Cinco horas da manhã já teve, pastor É, sim, hoje também Você já começa agora, noite, cinco da manhã Agora que na hora... Está terminando agora, né? Está terminando agora o culto matutino Na sede da pão da vida Missionária Andréia Verdade Vamos trazer a mensagem do Senhor para o seu coração Receba, porque vem da parte de Deus Aleluia Primeiro do que tudo, nós temos que ver como foi vencido os desafios Que a Bíblia nos mostra Grande desafio da Bíblia foi Davi derrotar Golias Era algo improvável Por quê? Porque Davi era uma criança, um pré-adolescente E Golias era um gigante de seis côvados Quase três metros de altura A história diz que só a espada dele pesava nove quilos Para você ter uma ideia como o homem era forte Mas como foi que Davi venceu Golias? Davi venceu Golias dizendo Tu vens a mim com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus vivo de Israel Oh, aleluia! Então nós temos que colocar Deus à frente De todos os desafios De todos os obstáculos Que se puserem diante de nós Quando nós colocamos Deus à frente Nós estamos dizendo que nós vamos ter O Todo-Poderoso O Criador do céu e da terra Aquele que tudo pode na peleja por nós Aleluia! E Deus se agrada disso É verdade Não enfrente a vida sozinho não Vai em busca da vitória Com a palavra de Deus Que diz que para vencer na vida É preciso confiar em Deus A vitória não depende da minha Da sua força Da minha ou da sua inteligência A vitória depende de Deus A palavra de Deus diz o que? O cavalo se prepara Para a batalha Mas a vitória vem Do Senhor Pois é, Deus é soberano Sobre tudo o que acontece no mundo No fim a vontade de Deus É que sempre vence Quem vencer Vai saber que foi Deus Que lhe deu vitória Porque o homem não compete Vencer absolutamente nada O homem não vence nem a ele mesmo É verdade Quem é que vence o mundo? Primeiro a João 5,5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus É o Filho de Deus Aleluia! Quem vence o mundo É aquele que crê Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Quem vence o mundo É quem tem coragem De transformar o mal em bem Provérbios 20,22 Não diga Eu farei pagar pelo mal que me fez Espera pelo Senhor E Ele dará vitória a você Aleluia! É exatamente assim Quem vence É quem obedece a palavra Veja Romanos 12,21 Não se deixem vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Aleluia! Meu Deus, como é que eu vou vencer desse jeito? É Deus dizendo assim Faça o bem a quem te faz o mal É verdade! Por quê? Porque a sua vitória vem daqui Olha, 1 Coríntios 15,57 Mas graças a Deus Quem nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Deus nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo A palavra está dizendo Deus vai dar a vitória Aquele que é imitador de Cristo Cristo perdoou Cristo compreendeu Cristo deu o seu perdão A quem lhe feriu É verdade! Então aquelas pessoas que fizerem isso Vão ter o perdão de Deus Vão ter a bênção de Deus O que é nascido de Deus Ele tem como principal característica Fé 1 João 5,4 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória De que vence o mundo A nossa fé A nossa fé que vence o mundo, irmãos O Senhor agrada-se do seu povo Ele coloca a coroa em sua cabeça Na cabeça dos oprimidos Salmo 149, versículo 4 Olha o que diz aqui o Salmo 20, versículo 7 Alguns confiam em carro E outros em cavalo Mas nós confiamos No nome do Senhor O nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos E estamos firmes Aleluia! Você sabe o que é isso? É quem caminha com fé em Deus É quem caminha sabendo que Deus Tem o melhor para você Caminhar sem Deus É como um barco à deriva Sem leme, sem rumo, sem nada Vai viver na tempestade Onde o vento açoitar Ele é levado pela ventania Mas quem confia em Deus Tem um timoneiro no barco da sua vida O timoneiro é aquele comandante de bordo É aquele que vai dizendo os passos Que você deve seguir É aquele que é a bússola Que sabe para onde você navega É aquele que vai acalmar os ventos Aquietar a tempestade Mandar o mar Quieta, Timar Acalma-te tempestade Aleluia! E a palavra diz que tudo vira bonança Segundo a Timóteo 2, 5 Semelhante, nenhum atleta É coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras E as regras aqui É o que você ouviu lá no início É verdade Pague o mal com bem É Se teu inimigo tiver fome De de comer Se tiver sede De de beber É Olha o que Deus fala para a gente Em Apocalipse 2, 26 Aquele que vencer e fizer a minha vontade Até o fim darei autoridade sobre as nações Deus está dizendo que quem fizer a vontade dele Vai receber dele o respaldo, o apoio Aleluia! Para que? Para que possa ser vencedor na vida Nós sabemos que nessas manhãs que nós estamos aqui Nós estamos falando para pessoas Muitas vezes tão conturbada Pessoas tão tristes, tão cheias de dificuldades Pessoas que estão enfrentando uma luta tão grande Que às vezes falam Ah, eles estão falando isso porque não sabem do meu problema Porque eu estou passando com a minha mãe em si É É verdade Porque eu estou passando nesse momento, né? Quantos? Estão dizendo Eu estou pensando em desistir de vida É Mas só que acontece o seguinte Tanto para mim, para a pastora Joa Sanete Como para você, meu irmão A saída É ficar perto de Deus Não tem outra não, meu irmão O que é que você vai fazer? Você não tem condições de resolver os seus problemas Eu também não tenho de resolver os meus Nós temos problemas que só Deus resolve Nós temos um Deus que faz todas as coisas, né? É Então nós temos que fazer o quê? Confiar E quem confia Se entrega É verdade Quem confia sabe que Deus vai dar vitória Quem confia sabe que o Senhor vai trazer a vitória Entregar na nossa mão Deus é impossível Isso é de Deus Isso é de Deus É Deus que quer fazer assim É verdade Você vai conseguir vencer lutando, chorando, se lastimando, murmurando? Não, não vai Você vai conseguir vencer que eu não vou vencer porque eu sou ignorante Não, não vai vencer pela sua ignorância Você vai arranjar mais problemas, né amor? É verdade A humildade é que vence as batalhas Transpõe as barreiras Quebra todas as barreiras, né? É Quebra tudo É com humildade Humildade você resolve tudo Você não consegue afastar uma pessoa da sua vida de uma forma mal resolvida Porque você sabe que vai ficar as mágoas E quando fica as mágoas, fica as lembranças De algo que você poderia ter feito que não fez Por isso que até nos casos de separação, amor Fica mal resolvido, né pastor? Tem que ser conversado, né? Fica mal resolvido É Eu sei que está nos ouvindo pessoas que estão passando por esse processo Tem duas opções Qual é a primeira opção? É fazer aquilo que Deus quer Salvar o seu casamento Salvar a sua união O seu namoro O seu noivado O seu relacionamento Deus quer isso Que você salve Tenha acima de tudo a sabedoria para saber se conduzir Para saber dizer aquilo que precisa ser dito Para que tudo se resolva da melhor maneira possível Mas se houver separação Se não tiver jeito, de jeito nenhum Então que seja feita consensual Na paz Que fique amizade Afinal de contas foram pessoas que viveram momentos maravilhosos Que todo casal tiveram seus momentos de alegria E isso é um grande desafio hoje O seu cônjuge Que hoje é a pessoa mais íntima da sua vida Porque é quem dorme com você É quem participa da sua vida Ele não pode ser seu inimigo amanhã Não, e Deus não quer isso não Não vai ser meu inimigo amanhã Amanhã não quero nem saber Não quero conversa Não quero isso não Eu vou destruir ele Eu vou acabar com ele Não, 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 não Deus não quer isso não Você viu no início aqui de hoje A palavra de Deus dizendo que nós temos que amar Aquelas pessoas Mesmo que essa pessoa tenha declarado guerra Você levanta a bandeira da paz A bandeira da paz é a bandeira do Espírito Santo de Deus Você levanta a bandeira da paz e diz Não, eu quero é paz Eu quero é sossego Porque isso Quando há E nós estamos falando de separação Não sei porque que Deus mandou falar Mas Deus está mandando falar Eu vou falar Quando existe separação consensual Com amizade E os filhos não são afetados Não são atingidos E passam a absorver essa situação Que é triste para eles De uma maneira mais positiva Mais amena Mais tranquila É isso aí Leve a sua vida de maneira Que quando você partir daqui Todos estejam a chorar Só você a sorrir Ao contrário de quando você nasceu Que era só você chorando E todo mundo sorrindo Faça isso Para que você tenha paz E Deus concederá o que deseja o seu coração Porque Deus ama a humildade Vamos orar agora? Vamos orar Falando com o nosso Deus E dizendo para ele assim Pai Obrigado Estamos aqui diante do Senhor Aleluia Deus nós sabemos Pai Que esta mensagem vai de encontra Corações aflitos Deus Deus corações cansados Corações que estão sem saber o rumo a tomar Corações que não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã Mas tu és o Deus que tudo sabe Tudo pode Tu és o Deus que muda a situação Deus Tu és Deus poderoso Pai Por isso nós pedimos agora pelos casamentos Pela união da família Pai querido Deus amado Pelos teus filhos Pai Que estão sofrendo as consequências Deus querido Pai Nós pedimos pela união do lar A união do esposo Da esposa Pela proteção dos filhos Pelo bem-estar dos filhos Das criancinhas Deus Que sofrem o impacto Da separação De uma maneira tão terrível Deus Mas Deus Tu és o Deus que protege as crianças Tu és o Deus que ama os pequeninos Tu és o Deus que dissestes É do céu Os pequeninos E aquele que não se fizer como uma criança Não herdará o reino dos céus Abençoa Jesus cada família Desmancha os laços Senhor Realizados no inferno Para destruir as famílias Porque tu és Deus poderoso O Senhor se manifestou Para destruir as obras do adversário Por isso nós pedimos Deus Que seus pais pensem nos filhos Pensem na velhice que está chegando Pensem na tristeza Que pode trazer o coração dos pequeninos Com esta separação Que deixem de ser egoísta E parem de pensar somente em si Pensem nas pessoas Que o Senhor deu a eles O direito de trazer a vida Trazer a este mundo Deus Desperta Senhor No coração de cada um dos casais Dos cônjuges Que os filhos vão ficar sofrendo Senhor Por muito tempo Que eles se amem Que eles se acertem Que se perdoem Que se tolerem Que compreendam Que ninguém é igual A outra pessoa Todos nós somos diferentes E respeite as diferenças Respeita a individualidade de cada um Para que possamos viver em paz Deus querido Pai amado Nós pedimos Deus A tua mão estendida Sobre todas as famílias Sobre a vida dos pequeninos Senhor Eu repreendo no nome de Jesus Todo espírito de discórdia Todo espírito que traz a desunião Todo espírito que tem enganado os casais Trazido a eles a impressão Que não nasceram para o outro A união quem faz é o Senhor A alegria no casamento Na família Quem dar ao Senhor Derrama Jesus Das tuas bênçãos Sobre esta vida dois Oh Deus querido Pai amado Tu és o Deus Que repreende todo o mal Repreende os vícios Repreende o adultério Repreende a cachaça As drogas Repreende a mentira Repreende tudo Que tem tirado a paz Desta família Que tudo seja Para a glória Do teu santo nome Que a família Seja abençoada Que as crianças Sejam protegidas Para a glória Do teu santo nome É que nós pedimos Pai Supre as necessidades Abre as portas Deus E manda recursos Manda Deus O milagre da multiplicação Na vida desta família Para que eles sejam felizes Realizados E possam ver Deus O quanto o Senhor É maravilhoso Que o Senhor É o Deus da família Por isso pedimos E agradecemos Meu Pai querido No nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Aleluia Abençoa todas as famílias Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém amados Fiquem na paz Deus abençoe Quarta-feira do mês Que Deus venha se fazer Quarta profética É sim Profetize Nesse momento Na sua vida Se você quiser Passar a tarde Todinha com Jesus É só estar ligado Na rádio e TV Pão da Vida E nós vamos transmitir A quarta profética Começa com o pastor Gabriel Depois o pastor Chico Chagas Com a pastora Ângela Depois o possível Emendando com a quarta profética Até as seis Já começa às cinco horas da manhã Começou agora às cinco horas da manhã E terminou agora há pouco tempo E nós vamos Tirar o dia todo Na adoração No louvor Você tem o dia todo E tem um tempinho Para a glória do Senhor Aleluia Para aclamar E se entregar a Jesus O glória Deus abençoe a todos Um beijo no coração Dos irmãos e das irmãs Fiquem na paz A gente se encontra daqui a pouco No curto do ar Com a permissão do nosso Jesus E um bom dia Aleluia Aleluia